Ouvir dizer que você ficou só Ouvir dizer que você está bem Ouvir dizer que não quer saber de ninguém Daqui, naquele dia que a gente se encontrou E parecia que eu ia no ar Algum motivo pra eu me aproximar Pra gente ficar juntos Juntos na mesma estrada Juntos na mesma parada Se é pra acertar, pra errar, pra se amar Pra gente ficar juntos Juntos na mesma estrada Juntos na mesma parada Se é pra acertar, pra errar, pra se amar E foi assim que eu decidi Vou fazer tudo que eu sempre quis E desse jeito fui te procurar Essa história de me apaixonar Eu mesma não podia acreditar Eu mesma não podia acreditar E foi assim que tudo aconteceu Pra gente ficar juntos Juntos na mesma estrada Juntos na mesma parada Se é pra acertar, pra errar, pra errar, pra se amar Se é pra acertar, pra errar, pra se amar Como encanto que se transformar Se é pra acertar, pra errar, pra errar, pra se amar Se é pra acertar, pra errar, pra se amar E aí, curtiu? Dá um like aí embaixo Juntos na mesma parada Juntos na mesma parada